O Espírito Santo deu início à igreja. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos casa onde mora e age o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz vida, é o Espírito Santo que traz o frescor, o avivamento. É o Espírito Santo que dá o fruto, o fruto do Espírito, né? Longarminidade, paciência, amor, bondade. Vem dele, querido. Só o Espírito Santo pode levantar uma igreja. Só o Espírito Santo pode fazer uma igreja vigorosa. Só o Espírito Santo pode fazer uma igreja forte. Só o Espírito Santo pode fazer uma igreja abençoada. Só o Espírito Santo pode vivificar a sua igreja. Uma coisa eu sei, querido. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em cada um de vocês, ele provoca em nós, querido, a alegria, querido, e o consolo, o conforto que ele está agindo no impossível para se tornar possível.